LEMBASE 4 pizzas na minha cama, copos teno assim Lá tá truando, já tá a falar que não quer dormir Me avisaram para não fumar essa shit green Tipo Aladim, nunca me sinto assim Tu vengam, acabei de apertar um cux 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 Eu e o molas congelado O meu oso congelado Ela diz que eu to enganado Eu não tô gringado Tenho cara e hiena cara Ela não vai